Agora, né, Fernando, pelo menos, né, na boa intenção e no papel, a mulher está protegida, protegida contra assédio no transporte coletivo de Aracuá. Tem muitas mulheres reclamando, viu, dizendo que no transporte coletivo a coisa está realmente bastante grave. Não está apenas na palavra, não, viu, está no toque, está no encostar, e isso tudo realmente é muito mais grave do que apenas falar. Se falar, como nós achamos aqui que também a gente deve evitar, agora, evitar, não, não falar, agora, principalmente, encostar, né, tocar, a coisa é muito grave. O que aconteceu, o Fernandes tem os detalhes, aí vai lá. É, está instituído em Aracuá o programa Meu Corpo Não É Coletivo, de autoria dos vereadores Aluísio Boi e Luna Meyer. O objetivo da ação é combater, prevenir, conscientizar e enfrentar atos de assédio, de importunação e de violência sexual praticado contra mulheres no transporte público da cidade. A proposta, inclusive, foi defendida na tribuna popular, na última reunião da Câmara, por Suzelene Pedrone Rosa, que é credenciada pelo MDB Mulher. Agora, né, o Ernesto esteve lá nessa reunião, né, Ernesto? E parece que, realmente, a proposta é muito boa. Agora, é como eu digo aqui, né, a intenção é ótima, está no papel. Agora, a gente precisa ver o que vai realmente acontecer na prática. O que foi discutido, o que foi... Foi isso que eu falei, Madalena, porque você colocar no papel é muito bonito, mas mesmo durante a discussão do projeto, eles falaram que vai depender muito de uma parceria com a concessionária do serviço, que, no caso, é a Paraty. Porque tem algumas coisas que envolvem custos, por exemplo, se você colocar um monitoramento por vídeo em todos os veículos da frota, isso tem um custo, vai sair de onde isso? Então, a ideia é muito boa, está até atrasada, a meu ver, porque eu acho que a pessoa, a mulher que está andando no transporte coletivo não deve ser encoxada, esfregada ou qualquer coisa que seja, é uma coisa degradante e, inclusive, foi falado que tem gente que faz disso no esporte, tem cara que nem precisa do transporte coletivo, tem uma mente doentia que entra no transporte público para fazer esse tipo de coisa. Esse cara é um criminoso e um criminoso deve ser punido pelo crime que cometeu. Então, é uma ação extremamente muito bem-vinda, mas vai depender muito de uma parceria com a concessionária, que envolve também a fixação de cartazes, parece que vai ser aberto um diz-que-denúncia, esse diz-que-denúncia já vai ser feito em parceria com a própria defessoria da mulher, porque assim, automaticamente, quando alguém descarra, já sai em alguém que é da área e esse é o caminho a ser seguido. E também o trabalho, o trabalho de divulgação dentro do ônibus, educação, porque é aquela história, quando acontece um assédio, o que acontece? Muitas vezes a mulher se sente desprotegida porque ela não tem como gritar. Ela grita e aí o que acontece? Até chegar a polícia, o ônibus tem que parar, aí as pessoas que perdem hora ficam mais irritadas com ela do que com o assediador. Já percebeu isso ou não? Madalena, eu acho que a campanha não adianta, porque não é por achar que está certo que a pessoa faz isso, ela sabe que seu ato é criminoso. Então, ter só um cartaz colado ali não vai inibir a ação do criminoso. Agora, o programa é extremamente importante, se ele for capaz de estabelecer um protocolo da empresa que transporta o ônibus e de todo o setor de transporte... Isso é levantado, treinamento do pessoal deles. Para que as vítimas saibam a quem recorrer e, por exemplo, o motorista, que é a figura mais imediata que está ali no ônibus, ou as pessoas que atuam no TCI, saibam o que fazer, qual o encaminhamento que dá, tranca o ônibus e deixa o acusado lá dentro, aciona a polícia, aciona a guarda, aciona a empresa, qual que é o protocolo. Porque é mais ou menos o que está sendo feito, naquele protocolo não se cale de treinar garçons e equipes de atendimento em bares, restaurantes e casas noturnas, para saber como agir no caso de uma denúncia de assédio ali, dentro do estabelecimento. É essa equipe que faz o primeiro atendimento de preservação de provas, de atendimento à vítima e condução do acusado. Então, esse treinamento é o mais importante que se pode tirar desse programa. Se isso for feito, já é um grande avanço nessa temática. Só corroborando o que você falou, Luiz Antônio, no caso do Daniel Alves mesmo, ele só foi punido porque tinha um protocolo muito rígido e muito correto, que foi seguido pelo pessoal da boate e preservou as provas corretamente. Exatamente. É isso aí. Então, vamos esperar, né, Chico, que dê certo e que realmente as coisas funcionem. Quer dizer, não estamos parados. Estamos vendo aí o pessoal reagir através da Câmara Municipal e agora vamos esperar que realmente o pessoal que trabalha com o transporte tenha aí toda a estrutura para poder combater a situação. Já tivemos casos, Madalena, não em Araraquara, mas em cidades maiores, em que quando um crime aconteceu dentro do transporte coletivo, o motorista seguiu direto em direção a uma delegacia e ao encontrar uma viatura, pôde fazer uma comunicação e deixar que as autoridades tomem as medidas cabíveis no caso como esse. Então, Luiz, está correto, tem que ter um protocolo. O que o motorista vai fazer no momento em que houver um assédio, que houver uma situação como essa? O que ele faz? Ele pode mudar a rota e seguir direto para uma delegacia mais próxima? Ele pode parar o ônibus, ligar 190 e pedir a presença de uma viatura da Polícia Militar? Ele observa a movimentação de uma viatura da Guarda Municipal? Dá sinal de luz? Faz algum tipo de movimento para que a viatura consiga agir em uma situação como essa? Então, isso que é importante. O que a gente precisa entender? Eu acho que a campanha que pode resultar num efeito maior, nem a educativa, é aquela de orientar a mulher a fazer a denúncia. Se sentiu incomodada? Eu acho que esse tipo de campanha de cartaz no transporte coletivo, ele traz sim um resultado. Faça a denúncia, não se intimide. Num caso como esse, avise o motorista, se comunique com a pessoa ao lado, ligue o 90. Eu acho que isso vai trazer um resultado. Quem tem que sair da rota é a polícia. Você entende? Ou a própria guarda também. Então, o ônibus vai no seu roteiro, a pessoa comunica, a polícia vai. Sem, muito silenciosamente, você comunica. Tem que ter as pessoas que têm que... Tem que ter um esquema montado, né? Sim, tem que ter esse protocolo. E ser o acusado de descer, no primeiro ponto? Aí que está o problema, né? Então, quer dizer, é isso que tem com você. É muito difícil isso. É porque a gente tem que pensar na segurança do motorista também, Madalena. Então, muitas vezes, mudar de rota e seguir para a delegacia mais próxima não chama muito a atenção do usuário, do passageiro. Eu imagino que, talvez, nesse sentido, seria mais interessante. Agora, quantas delegacias têm? Parar o ônibus e deixar as portas fechadas com todo mundo ali dentro. Isso vai ser uma insegurança. É uma situação delicada. Agora, eu só gostaria de deixar o telefone aí, 3311-3001, para você que é usuário do transporte coletivo. E se você passou por uma situação dessa, como que você ficou, como que você reagiu e que assistente você recebeu? Porque ouvindo as pessoas é que você vai poder, logicamente, tomar atitudes, né? Não é isso, Fernando? Agora, vamos ouvir. Será que tem muitos assédios mesmo? Porque houve uma preocupação. Acho que tem muita reclamação, né? Então, eu gostaria de ouvir. Você que está me ouvindo, está aí na sua casa, está trabalhando agora, está no seu trabalho, se der tempo de você dar um toquinho aí, telefona para o Lucas. O Lucas ouve você, grava a sua denúncia, e a gente coloca aqui para ver como que você enfrentou uma situação dessa e o que que você ficou, o que que houve com você no momento que aconteceu uma situação como essa? Anonimamente, né, Madá, que é muito constrangedor para vítimas, às vezes, falar sobre o assédio. Mas eu tenho certeza que, neste momento, muitas mulheres que estão nos ouvindo vão se identificar com a situação e têm casos para contar. Eu que andei muito de transporte coletivo nessa vida, Madalena, já testemunhei inúmeras situações, inúmeras, inúmeras, e poderia contá-las aqui. Imagine quem é mulher. Então, mande aqui o seu relato, 3311-3001. É porque, de repente, esses assediadores, né, eles estão sempre presentes nos ônibus, eles fazem, não são doentes, né? Então, eles estão sempre, constantemente, se deliciando, agindo dessa forma. Mas é possível avisar a polícia de forma silenciosa, Madalena, hoje a tecnologia identifica onde o veículo está, o ônibus está circulando, de repente, um aplicativo que a pessoa possa, pelo celular, acionar a Polícia Militar. Já tem uma mulher que quer falar aqui por telefone, né? Vamos ouvi-la. Por favor, sem dizer o seu nome, eu gostaria de saber qual que é a situação constrangedora que você enfrentou. Eu posso me identificar, sim. Eu sou a Michele, sou usuária de transporte público há muito tempo, e já aconteceu, sim, um caso de assédio que eu estava me segurando, eu estava em pé, pelo ônibus está lotado, e a pessoa ficava encostando em mim. Mas, na hora, eu não sabia o que fazer, eu ficava pensando, pô, como que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? Se eu ligar, vai dar certo? O ônibus está lotado. Como que o motorista vai fazer para me orientar? Porque eu acho que também não cabe a ele. Ele ter que lidar com os passageiros, ter que... Bom, enfim, é muita coisa, acho que, para o motorista ter que prestar atenção nisso. Então, a minha opção ali, na hora, como mulher, foi olhar para a cara do cara e dar uma invertida nele, falar, ou você para, eu vou ter que tomar uma atitude que você não vai gostar. Quer dizer, você mesmo precisa tomar uma atitude, porque você não tinha... E qual foi a reação do rapaz, hein? O cara meio que ficou assustado, porque eu dei uma invertida mesmo. Eu falei, eu vou ser para ou eu vou descer daqui, vou na polícia e eu posso ser até presa, porque eu vou querer até bater no senhor, porque não está dando certo isso. O que é isso? Eu estou no transporte público, eu estou indo trabalhar e quer dizer que, então, eu tenho que ficar... Sabe, ficar encostando, dá nojo, dá nojo. E nunca mais você encontrou esse sujeito no ônibus? Vi, vi sim, e aí ele passou a ficar longe de mim. Mas porque eu dei a invertida, né? Agora, como que o motorista vai fazer para poder amenizar essa situação? É complicado, porque dirige, cobra, tem um monte de passageiros, são vários passageiros, então, quem está sentindo a situação ali na hora, fica constrangido em não saber o que fazer, o que eu vou fazer, eu vou ligar para a polícia? E as pessoas que estavam no entorno, os outros passageiros e passageiras que ouviram você dar essa invertida nele, se mobilizaram, te auxiliaram ali moralmente, alguém se manifestou? Algumas pessoas começaram a conversar em cochicho entre si, mas nenhuma se disponibilizou a falar se eu quero ajudar ou não. Ninguém se levantou e falou, estou aqui com você agora e tal, né? Porque isso é importante também para intimidar a pessoa, né? Não, porque eu acho que eles ficam com um certo medo, né? Até que ponto que, no caso da audiência, até que ponto eu estou sendo sagaz ali com o cara, até que ponto eu não estou sendo exagerada, porque a mulher, ela é bem descredibilizada nesse caso, entendeu? Ô, Michelle, você acha que um aplicativo no seu celular, que você pudesse acionar silenciosamente a polícia militar, você se sentiria mais segura nesse momento? Talvez, porque quanto tempo que isso funcionaria? E quanto tempo levaria para chegar a uma ajuda oficial. É isso aí, né? Entende, gente, como mulher, quando passa por essa situação já é difícil, a gente já tem que ir na delegacia explicar, tem que provar, e para a gente obter certas provas é complicado, aí você é descredibilizada, como é que vai fazer? Tem essa segurança da parte da mulher também, né? É isso aí, né? Vocês estão entendendo por que a moça da academia não reagiu na primeira cantada, como vocês cobraram? Vocês estão ouvindo o sentimento de uma mulher que é, sabe, assediada, física ou moralmente? Se eu puder falar sobre isso, eu agradeço, porque eu escutei e eu fiquei assim, horrorizada, porque a primeira instância você observa que a pessoa está falando, está colocando em posições, eu sou policial, eu fiz direito, eu ando armada, só de você estar ouvindo essas palavras da pessoa, você já fala, como é que eu vou me defender de uma pessoa dessa? Não tem como, quer dizer, como que como mulher eu vou lá e enfatizar, olha, aconteceu... Eu sou sócio patrimonial, como ele deixou claro que é. Sim, entendeu? Então é uma coisa bem complicada, é triste, mas eu também entendo que as pessoas têm que ver o lado total das coisas, mas para a mulher, ela acaba sendo descredibilizada totalmente, ela acaba não tendo uma segurança para fazer a tal delícia. Bom, daí, portanto, a Michelle se manifestou muito bem, de uma forma bem clara, que a gente fica até, né, Fernando, indeciso qual que seria realmente a melhor maneira de você encontrar uma fórmula de dar segurança à mulher, porque ela mesmo está colocando, o que eu vou fazer? Não, o Chico perguntou, e que se você tivesse um... Quanto tempo isso ia levar? Será que isso é instantâneo? Não, e até chegar a polícia, muitas polícias estão dando uma ocorrência, ocorrência, aí mulher, e rapaz, sabe? A Michelle levantou uma coisa interessante, que é a dificuldade de obter provas, por isso que seria importante ter câmeras realmente. Boa parte dos ônibus tem, isso já não é uma coisa mais de outro planeta, não. Boa parte dos coletivos tem, talvez não com a preocupação dos passageiros, mas para saber se não tem gente entrando de graça, pela porta do fundo, mas tem câmera lá, quando interessa às empresas, isso é instalado. Mas é isso que liga você, mas ela reagiu, né? Agora, ela falou muito... Ah, é escrito depois a mulher tem que reagir, porque é isso que eu digo a você, no caso que aconteceu no clube, sabe, o primeiro tempo, olha, por favor, eu não gosto de, sabe, então acabou, ou a primeira vez passou, talvez ele, mas a segunda, não, não, espera um pouquinho só, não, não, ou não, na primeira vez já dá um tranco, como a mulher fez comigo lá, quando eu botei a cabeça na mão do menininho, ela chegou, fiquei chateado, mas acabou, nunca mais na minha vida vou fazer isso, sabe? Muitas vezes eu vejo aí uma pessoa no ponto de ônibus, perdendo horas, você fala, poxa vida, poderia dar uma carona, mas imagine você se você faz uma coisa dessa, sabe? Você não pode nem ser solidário, Fernando, você não pode ser solidário, você não pode ser solidário, mas o contexto, se você se sente num espaço para dar carona, você, olha, pode parecer estranho, você se sente à vontade em uma carona para te ajudar, a pessoa fala, não, muito obrigado, ok, aí você não usou de, aqui é uma carona, aqui, entendeu? O contexto e as palavras, uma vez, vou contar rapidinho, eu estava descendo a rua 5, já era noite, rumo à rodoviária, eu estava na direita da calçada e uma jovem estava à esquerda e passava um carro, né, um cara, braço de fora, ele passava perto dela, vagarosamente, e falava algumas palavras que eu não conseguia ouvir, mas que claramente intimidava a moça, mais um quarteirão, ele dava a volta e voltava e passava devagarzinho se dirigindo a ela, aí eu percebi a situação, né, a moça já estava apavorada e do meu lado da calçada perguntei, está tudo bem, precisa de ajuda? ai moça, esse rapaz está passando aqui repetidas vezes, falando umas coisas feias, falei, vem para esse lado da calçada, eu te acompanho, né, se você se sentir à vontade, até a sua casa, que era mais ou menos no caminho que eu fazia, ela, ai, muito obrigado e tal, porque eu já estava desesperada, já não sabia mais o que fazer, só palavras, ele não desceu do carro e não apalpou absolutamente nada, ele só proferia palavras que a estavam intimidando, e por isso que eu perguntei da reação das pessoas do transporte coletivo, não é possível que ninguém tenha se levantado e ficado junto com essa moça, a gente tem que ter empatia com o que o outro está passando, você não está julgando e condenando o outro, mas você está tendo empatia com alguém que está se vitimizando ali naquela situação. Está aí, portanto, então, eu gostaria de ouvir, então, para não colocar no ar que fica muito extenso, então, o telefone está aberto, 33-3001, para a gente saber qual que é o nível, realmente, desse comportamento e como procurar uma ideia para dar segurança à mulher, porque houve já o primeiro aceno com a questão na Câmara, e agora a gente pergunta, mas e aí, como é que vai ser na prática? Porque no papel a mulher está segura, na ideia a mulher está segura, agora eu quero saber na prática o que vai realmente acontecer. É isso aí. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou ou o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente, se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.